Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim gravar um update daquele vídeo que viralizou Vamos dizer assim, é o meu vídeo depois do encontro da Gabi É o mais acessado aqui, que é sobre o bucle Então eu recebi muitas perguntas naquele vídeo Mas a maioria das perguntas foram Eu tenho 15 anos e eu peso tantos quilos Eu... será que eu posso tomar? Eu tomei tantos remédios Será que eu tomo mais alguns para ver se eu engordo mais pouco? Então, foi a maioria dos comentários que eu recebi E esses comentários eu não posso responder muito bem Eu posso dar a minha opinião sobre a minha experiência Mas eu também não falo com propriedade, né gente? Porque eu não sou nutricionista E nem da área, entendeu? Então eu não posso ficar medicando vocês Foi o que eu falei Eu me mediquei Então, né? Quem quer tomar, vá num... Então, quem quer tomar, vá num nutricionista Perguntar se você pode Vai que você tem alguma alergia Aí você vai falar assim É, segui uma menina do YouTube Que dela deu certo Eu fiz também Então, né gente? Loucura Vocês têm que procurar alguém Pra saber se vocês podem tomar Se vocês têm alguma alergia Se vocês têm alguma contraindicação E etc Então, eu aqui não posso falar pra vocês Que vocês estão liberados para tomar Entendeu? Falando a minha experiência Então, bora lá fazer um update Então, gente Eu consegui bater os 50 quilos Sim, bati os 50 quilos E consegui realizar Um sonho muito grande Que eu tinha aqui dentro Eu sei que muitas magrinhas também sonham E magrinhas em poder fazer isso E me ajudar o próximo E não conseguia Porque não tinha 50 quilos E eu doei Então, gente Era uma meta muito grande pra mim Era um sonho muito grande Pra mim conseguir doar sangue E eu enchi o saco da minha mãe Mãe, vai pro comigo Vai pro comigo Mas a minha mãe não tinha 50 quilos Então, quando eu consegui E eu cheguei lá E a moça falou Que se eu emagrecesse mais uma grama Eu não ia poder doar Não consegui doar também Todos os NLs Porque você pode doar De 450 a 400 ml Eu doei 400 ml E me senti de boas E super realizada E daqui a 3 meses Eu tô lá de novo Porque eu sou certa Eu tô muito feliz De conseguir, gente Ai, meu sonho desde pequeno Então, hoje eu vou vir mostrar pra vocês As mudanças que aconteceram no meu corpo Que eu não tinha antes E agora eu tenho Não estou muito satisfeita Porém, fazer o que, né? Tudo que tem no seu lado Bom, tem no seu lado ruim Consegui os 50 quilos Consegui Mas tive alguns probleminhas E o conselho que eu dou Se você for tomar buclina Ou qualquer outro remédio Que te faça engordar Tenha em mente Em fazer algum exercício físico Sem condições de ficar Sem fazer um exercício físico Sem você fazer um abdominal Meu Deus Eu estaria agora A própria Angelina De um li Com um tanquinho A Rihanna Não sei Alguma mulher que tenha um tanquinho Seria eu Mas não Só, ó, ó Tacando pra dentro O que que eu queria, né? Engordei E ganhei barriga, né, gente? Óbvio que eu não fiz um exercício físico Então a minha dica é Faça um exercício físico Se você estiver decidido a tomar E teve uma pergunta Que eu achei interessante Sobre se eu tive estria Eu não tive estria Em nenhum momento Que eu tomei buclina E hoje Eu não sei se apareceu Eu não consegui identificar Porque eu tenho muitos vasinhos Na minha perna E eu acho que isso é genético Porque minha mãe tem E meu pai tem E o trabalho do meu pai É ficar em pé o dia inteiro E eu acho que isso ajuda E eu fiquei lá em pé Muito tempo Então eu tenho muitos vasinhos roxos Na minha perna É assim Perto dos colotes Não é dos colotes, né? É Na coxa mesmo Eu tenho muitos Muitos vasinhos roxos Na coxa Então Eu não sei se São estrias Ou se são vagos Mas se foi estrias Ou se são duas estrias Nada demais Que eu já tentei tirar Mas eu me... Mas nada demais, tá, gente? Eu acho Eu tô achando que não é Mas no fundo Eu acho que é Mas sabe Não tive Porém Estria Pode ser genético Eu Minha família Não tem muita estria Então a minha vida inteira Eu não tive estria Então pode ser Que sua genética Tenha estria Ou pode ser O que você come Se você come besteira Se você não tá acostumado A comer um legume E essas coisas saudáveis Água Beber água Isso pode acarretar Você ter estrias Celulite Já é outra história Celulite é o secretivo E agora Depois do Buclina Que eu comecei a comer mais Eu ganhei mais celulite E nada que me incomode, tá, gente? Nada que aparenta, sabe? Olhando visivelmente eu em pé Normal Vai aparecer se eu tiver sentada Se eu tiver com a perna dobrada Essas coisas de mulher, né? E também não acho problema nenhum Acho super normal Toda mulher tem Isso é que você liga E o que eu ganhei Eu vou mostrar agora E agora Sendo completamente sincera Com vocês Eu estou aqui Sem Murchar minha barriga Porque em todas as fotos Eu murcho Porque é algo que me incomoda Um pouco Não me incomoda tanto E quando eu uso esse vestido Eu sempre uso uma blusa jeans Em cima Porque eu também não gosto Porque esse vestido Eu botei bem colado No meu corpo Para vocês poderem ver A real De como está meu corpo Mas eu sempre uso uma blusa Por causa do popô Porque eu não gosto de marcar muito Então Minha visão de frente É essa Eu não sei se vai dar para ver Mas eu tenho esse lado Eu chamo isso de anca, tá, gente? Esse meu lado Esse meu pulote enorme Dessa minha anca É maior que esse aqui Então Eu acho que isso deve ter ressaltado Mas eu não tinha Eu tinha muita cintura, tá, gente? Mas Eu não tinha Essa anca grande Esse pulote enorme Então Isso fica muito avantajado E De lado Parece que estou grávida De dois meses Parece que estou grávida De dois meses Mas Eu sempre tive Essa parte daqui Mas era como se eu fosse Assim Tá vendo? Entendeu? Como se eu fosse assim E ganhei braço Mas sempre tive Também É de família Meu braço e gordo Mas Nada que me incomode Eu até gosto Porque eu não gosto De braço muito magro Que nem meu pulso Então Bora lá Eu era tipo assim Então eu sempre tive Essa Essa Me sinto uma grávida Me sinto uma grávida Com o botão da mão aqui Eu sempre tive Essa A gente zoava Falando que eu tinha ovinhos Sabe? Parecia que eu tinha Dois ovinhos E hoje viraram Ovons Então eu sempre tive Essa gordura saliente Aqui Então coisa que ficou Mais Né? E eu podendo E eu fazendo Um exercício físico Ou fazendo Um abdominal Isso aqui Obviamente melhora Né? Mas É isso E ganhei popô Mas Não estou aqui Para falar isso E gente Foi as mudanças Que aconteceram Em mim E ganhei perna Mas perna Não vai dar para ver Porque eu não estou de short Então gente Eu indico A vocês Tomarem o clima Se vocês comem 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 E não engordam E Agora Se você for muito novinha Muito novinho Eu Não aconselho muito Porque pode ser Que você cresça E você Consiga engordar Tomei com o clima Com 19 anos Entendeu? Agora eu tenho 20 E Estou aqui E sinceramente Eu prefiro eu mais Comer que engorda Minha Minha perna Um pouquinho mais Com celulite Do que eu era Antes Porque eu era Muito insatisfeita Com meu corpo Eu Não Eu Eu detestava Meu corpo Eu tinha 39 quilos Com 19 anos Eu tinha o corpo De uma criança De 12 anos Então Então isso Não 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 me agradava E eu também ganhei Né Busto É Então gente É isso Basicamente O que mudou Desde Do último vídeo Que faz um tempo Já E eu não tomo Nada Faz Muito tempo Desde o ano passado Daqui a pouco faz um ano Que eu não tomo Buclina E até hoje Acontecem mudanças Com meu corpo E mudanças No meu apetite E eu não como Gente Não como com frequência Que eu comia Né Quando eu tomava Buclina Mas Lembrando sempre Também Que é muito recomendável Você Não comer besteira Né Nessa Quando você estiver Nesse processo De estar tomando Buclina Tomar sempre Bastante água Né Porque faz bem Gente Água O rim O rim Te agradece Que ele vai funcionar Legalmente Então Sabe É melhor Melhor você Sempre se prevenindo Tomando água Comendo Comidas saudáveis Não comendo Tanta fritura Nem fast food E essas coisas Que é normal Né Coisa que a gente Já deveria fazer antes Mas Basicamente é isso Gente Eu não tenho Que reclamar Minha experiência Com Buclina Foi maravilhosa Eu prefiro mil vezes O meu corpo assim Do que antes E Gente O que o Buclina Causa Que teve Algumas pessoas Que perguntaram É sobre o sono Que teve uma menina Que ela Ela detesta Sabe Dormir Apagar Mas o Buclina Faz isso Ele não faz isso Nem por uma semana Comigo Não foi nem Por uma semana Eu fiquei Sei lá Uns três dias Assim Que eu chegava Nossa Eu chegava da faculdade Capotava Acordava no outro dia E eu não tinha Né Ânimo pra nada Mas foram assim Alguns poucos dias Pouquinhos dias Mas a minha meta Foi alcançada Eu consegui Os meus 50 quilos Pra poder doar o sangue E eu tô muito 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 feliz Eu vou explicar Eu vou explicar pra vocês A felicidade que eu tenho E gente É isso Eu não tenho mais o que falar Já foi tudo E o meu pé Engordou também Porque meus saltos Agora Cabem mais em mim Porque antes Ficava bem folhadinho Porque meu pé Era bem magrinho Então meu pé Também deu uma engordadinha Tudo meu Deu uma engordadinha Meu rosto E eu tô me amando E é isso que importa Se você é bem magrinha E se ama desse jeito Não engorde Não queira ter corpo Só porque os outros querem Não queira agradar os outros Se agrade primeiro, tá? E se agrade Assim Só pra você Nem primeiro Nem se agrade primeiro Se agrade Porque Você tem que ser feliz Você tem que ser feliz Com seu corpo Então Eu não era feliz Magrinha, magrinha Eu prefiro eu assim Mesmo com a minha pãocinha Se tiver me incomodando Eu boto uma jaqueta Se tiver me incomodando Eu boto uma cinta E me sinto ótimo E não vai ser ninguém Que vai me zoar Porque eu tô usando cinta Que vai Sabe Vai me incomodar Então, gente Se você é magrinha Não queira mudar Porque eu só te falo Que você não é gostosa Que você não tem Peitão Bundão Então, sabe Sabe o que você faz? Ó Entra no ouvido E sai pelo outro Ou que você é gordinha E você quer emagrecer Entra pelo ouvido E sai pelo outro Você Tem que se agradar Não agrada ninguém O povo tem que tomar A conta da vida deles Entenderam? Então esse vídeo aqui É mais o meu relato Com alguns conselhos De Entra no ouvido E sai pelo outro Porque não vale a pena ouvir Porque eu já ouvi isso Muito na minha vida Que eu não tinha um corpo De gostosa Então, querida Eu era gostosa antes Sou gostosa agora E vou ser gostosa depois Podendo ter mais ou menos Que o que importa É que eu me amo E me sinto feliz Então, é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar Em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Para fazer parte E receber mais vídeos Dessa pessoa que nos fala Que terá vídeo Todos os dias Nesse mês Então, vou retribuir O meu esforço completo De estar gravando Uma hora da manhã Deixa o seu like aqui Tá bom? Não vai de custar nada Compartilha o vídeo Tá bom? Então é isso, gente Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Lá em tempo real Vendo tudo o que eu faço Na minha vida E tudo do meu catamento Que se você não sabe O meu catamento Vai ser esse ano Então fica lá de olho, tá? É sua LPDN E curtir a fanpage do canal Que é Casando aos 20 Lá no Facebook Então é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!